George Russell estereou de forma impressionante na Mercedes. O piloto britânico garantiu a única pole position e vitória da equipe 2022, e finalizou em quarto lugar na classificação com 35 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton. E mesmo que o W13 tenha sofrido com Purpose e outros problemas, Russell se adaptou bem e ganhou a confiança da equipe e de pessoas de fora, como o bicampeão Mika Hakkinen. E em entrevista com Top Gear, Hakkinen falou Se ele conseguir manter a experiência que tem na Mercedes e experimentar o que tem na Fórmula 1 em geral, ele pode manter Lewis para trás. É realmente impressionante porque Lewis é incrível, personalidade incrível, piloto incrível, então se George pode, vai em frente. Então eu acho que a Inglaterra pode pensar, uau, que piloto nós temos. A Mercedes apresentará o novo carro em 15 de fevereiro, e espera brigar pelo título mais uma vez em 2023 com Russell e Hamilton. E Hakkinen finaliza dizendo Estou confiante de que ele tem todo o potencial para ser um grande piloto, potencial para se tornar um campeão mundial. Mas e aí, esse ano, na sua opinião, quem vai ser melhor? Hamilton ou Russell?